O que será que tá acontecendo com a festa do peão, rapaz? A festa de barretos lá? Tá esquisito, gente. Gira a vinheta! A outra, bonita! Bom, eu sou o Milheiro Vento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí. Inclusive, se você não for inscrito e quiser se atualizar no mundo Sertanete, se inscreve aqui que é o canal mais Sertanete do Brasil. Bom, galera, agora do dia 15 ao dia 25 de agosto. O que acontece, Juliana? Ah, gente, o maior rodeio que existe, né? A festa do peão de barretos. Que, na minha opinião, é uma festa maravilhosa. Sempre amei participar, ir. Acho que muita gente gosta, né? É sempre muito cheio, dá sempre um sucesso na cidade. Então, barretos, pra mim, é uma festa muito importante pro meio sertanejo. Porém... Exatamente, o parque em si é muito massa. É muito legal, você tá respirando ali o mundo sertanejo, a festa. É muito massa. Mas parece que tá perdendo um pouco a essência, a festa do peão de barretos. E as pessoas estão se perguntando, o que tá acontecendo com a festa do peão, rapaz? Por que a gente tá afirmando isso, né? Nossa, que audácia falar da festa do peão de barretos. Mas, não é porque é uma grande festa que está imune a grandes erros. Por quê? Tem participações muito esquisitas e tem falta de participações também. Então, gente, são escolhas que a gente não sabe o tanto que vai prejudicar o evento. Bom, vocês sabem que barretos é a principal, é a data principal do ano da música sertaneja ali. Desde o universitário, a raiz, todo mundo vai, o pessoal de chapéu vai pra arena comemorar, contemplar a música sertaneja. Pessoas de todas as idades, você vê na arena ali, criança que vai com a família, né? Até pessoas idosas, pessoas mais velhas que sempre gostou da música sertaneja, do raiz e tudo mais. E solteirões também, que eu sei que vocês vão no acampamento, só fazer saliência, né? Que eu tô sabendo. Exatamente, mas sem tacar aqui que o negócio é sério, rapaz. É verdade, bora. Só pra você ter uma noção, antes de tudo, vamos confirmar aqui alguns nomes que a gente ficou meio sem entender por que está ali na festa do peão de barretos. Ó, Ferrugem, Ivete Sangalo, Léo Santana, Kevin, ó, dia 16, pelo amor de Deus, sexta-feira, Ivete Sangalo, Léo Santana, Kevinho e Felipe Araújo ali pra salvar, né? É, quem não gosta de sertaneja vai nesse dia. Aí no dia 19 não vai ter cerveja, tá bom? Por que não vai ter cerveja? Porque quem vai estar lá é a Aline Barros. É uma cantora muito conhecida do mundo gospel e não pode ter cerveja com igreja, né? Se bem que... Acho que não combina muito bem, não é verdade? Eu acho que vai ter gente bebendo e escutando a Aline Barros. Ó, eu vou falar pra vocês, gente, eu sou evangélica, desde criança eu escuto a Aline Barros, eu respeito muito a carreira dela. Sim. Ela é um, assim... É o nome número um, assim, do gospel, vamos dizer. Um dos, é um dos nomes, assim, mais fortes do mundo gospel porque ela já está há muito tempo. A gente tem que respeitar, porém, aonde que tem a ver a Aline Barros em festa de peão? Sim. Em festa que tem cachaça, que é patrocinada pela Brahma. Sim, é, você paga o camarote Brahma pra assistir a Aline Barros. Assim, pessoal, é a mesma coisa se eu colocar um padre, um monge, pra cantar lá, tipo, pra fazer uma palavra, pra... Porque as pessoas, gente, eu acho legal, pô, vai levar a palavra de Deus, bacana, é gostoso. Só que tudo tem um momento, tudo tem um lugar. Eu achei que foi muito, assim, fora da realidade, cara, colocar a Aline Barros num evento que celebra tanto a bebida alcoólica e tudo mais. Não que eu esteja julgando quem bebe, não é isso. Tô falando que não tem conexão, sabe? Não tem sentido, não tem sentido. Exatamente. Esses são os nomes, assim, que a gente pode dizer que é mais absurdo. Absurdo, tem Dennis DJ ali também, que toca funk. Mas isso do funk já tem alguns anos que Barretão abriu as portas pro ciclo funk. Kevin, ele já... O que é Barretos pra Kevin, gente? Kevin já tá em casa, já. Tá em casa. Daqui a pouco ele vira embaixador de Barretos, eu tô achando. Eu tô achando que ano que vem o embaixador vai ser MC Kevin ou MC Livinho, hein? Não, o Kevin tá mais perto. É, exatamente. Ou no Kevin, ou no Ferrugem, alguém assim. E, galera, falando sobre isso, Barretos sempre foi o momento que todos os nomes, os principais nomes da música sertaneja estão ali se apresentando, né? Você paga caro, você tem vontade de ir no Camarote Brahma, você tem vontade de ir em um lugar melhor pra ir naquela arena maravilhosa, ver os nomes, os principais nomes, né? Pra aproveitar o show com mais conforto, pra arrasar. É um evento, assim, que você economiza, chega o momento de você gastar tudo naquele momento, naquele evento, né? Exatamente. E esse ano, nada mais, nada menos, que não vai ter os principais, vamos dizer, os principais nomes do momento da música sertaneja, que é Marília Mendonça, que é Henrique Juliano, que é Zeneto Cristiano, que é Maíra e Maraíza, o pessoal da Work Show. Então, quer dizer, assim, que eu acho que deu algum B.O. Lembrando que a gente fez um vídeo aqui do Zeneto Cristiano, que eles estavam criticando a Brahma, que eles estavam bebendo outra cerveja de outra marca. Cristal, eles são patrocinados pela Cristal. É, eles são patrocinados por outra marca de cerveja, aí não pegou bem, eu acho, esse vídeo pro pessoal dos independentes. E o negócio foi tão sério, gente, por causa de uma cerveja. Eles perderam o contrato de, eu acho que eles iam ser os embaixadores. E o Zeneto Cristiano ia ser. Porque pelo sucesso que eles estavam, gente, estão até hoje, não tinha como. Ou era Gustavo Lima, ou era Zeneto Cristiano, ou Marília Mendonça, na minha opinião, que seria massa. Agora, colocar a Simone Simara como embaixadora, eu respeito muito a Simone Simara. Mas olha o trabalho que a Simone Simara tá entregando agora pra Marília Mendonça. Vamos comparar até com a Maíra e Maraíza. Sim, gente, quando a gente foi sabendo que era Simone Simara, eu fiquei feliz que era mulher, sabe? Eu falei aqui até no vídeo que eu defendia porque era mulher e tudo mais. Só que, gente, Simone Simara pra mim é uma dupla que eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se foi por conta das dificuldades da Simara, eu não sei. Não tem... Tá devendo demais. Tá devendo demais. Os últimos trabalhos não têm crescido. Foi só aquele DVD mesmo do regime fechado que deu um boom. Depois disso, não senti mais nenhuma coisa assim pra afirmar um negócio de embaixador. O Gustavo Lima, ele foi embaixador no auge do DVD do Boteco. Exatamente. Então, assim, era outro nível. Ele tava em outro nível e a Simone Simara agora eu sinto que não está num nível pra ser embaixadora dessa festa. E Luan Santana também não tá num evento, rapaz. Tem gente que fala que a gente só maltrata, só bate no Luan Santana. Pelo contrário, cara. A gente adora Luan Santana, né? Só que sempre tem aquela recha com o Gustavo. Enfim, eu acho que o Gustavo mandou cortar o Luan Santana. Brincadeiras à parte. Se ele tocar, eu não toco. O Boteca é meu. Brincadeiras à parte. Mas, assim, a gente vê o rodeio, o evento de Barretes, a festa do peão perdendo a essência, perdendo a força. Não vamos falar que perdendo a força porque certeza que vai estar lotado em certos dias. Mas perde a essência, sim, né? Não, a gente não vai perder a força porque, por exemplo, eu... É uma marca muito forte. Eu queria ver só sertanejo lá. Mas se começar a tocar Ivete Sangalo, eu vou gostar. Se começar a tocar Ferrugem, eu vou gostar. Apesar dele gostar de pisar nos braços. Mas tudo bem. A gente releva nessas horas. Principalmente quem bebe. Já nem sabe mais de nada. Então, assim, vai encher. Aí você pode falar, ah, mas a festa tá se modernizando. Mas, pera lá. Vai perder os contratos com o pessoal da Workshow, que é o peso da música sertaneja, pra contratar cantor gospel, cantor do pagode, cantor de funk. Então, assim, né? Põe na balança aí o peso do que eles perdem, porque eles estão colocando. Então, eu acredito que vai virar um... Tá virando... As atrações estão virando atrações de rodeios comuns. Rodeios que você encontra em qualquer lugar aqui em São Paulo. Não é mais especial. Igual, é legal que vai ter os amigos lá. Vai ter o show dos amigos, né? Que é Zezé de Camargo, Luciano, Titãozinho, Leonardo. Isso é muito bacana. Só que você colocar esses nomes que a gente citou e não colocar o peso que é Marília Mendonça, o peso que é Marília Maranhense, que é Rio de Janeiro. Tem que pôr o peso do raiz e o peso do atual, gente. Exatamente. É isso. Por isso que fazia a festa tão especial, que eles colocavam desde o raiz até o quem tá bombando agora no atual. E, véi, enchia e era isso que fazia sucesso. Agora, decaiu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês nesse vídeo. A gente tá ficando louco aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu acredito que não, porque... O que eles estão fazendo aí pra festa que é linda? A festa que tem história. Pelo amor de Deus. Então deixa o dedo no like aí. Se inscreve no canal. E tamo junto, rapaz. Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho aí. Ó, se aí a gente for pra Barretos, a gente não sabe se vai ainda. Mas se a gente for, é porque a gente gosta muito da festa. Não é porque não vai, Zé Neto Cristiano, não vai Marília Mendonça, que a gente não vai pra festa. Mas poderia sim ser mais forte o evento com esses nomes e não com a Aline Barros. Eu vou no dia da Aline Barros porque eu tô afim de cantar boas. Eu não vou porque eu não posso beber. Então vai ser meio... Eu vou ficar muito triste, assim, ela falando de Deus lá. Não, eu posso falar. Mas quando você escuta a Aline Barros, eu tenho certeza que você não vai ter vontade de beber. Então, é. Mas não tem sentido isso, rapaz. Tchau. Tchau.